Isso é verdade mesmo. Rodrigo Guedes falando, eu estou na Constantino Nery, estou indo para a Câmara Municipal de Manaus e avistei esse outdoor. Olha só, mais de 70 unidades de saúde, novas ou reformadas, mais de 32 por vir. Não adianta se não há profissionais suficientes. Isso é uma grande verdade. A Prefeitura de Manaus tem inaugurado unidades básicas de saúde sem profissionais, apenas prédios, sem pessoas para atender ou com quantidade totalmente insuficiente de pessoas para atender. Eu tenho recebido dezenas de relatos como esses. Vou fazer as fiscalizações para mostrar a realidade. Por isso que as pessoas estão indo 4h30, 5h da manhã para frente das unidades básicas de saúde na cidade inteira, inclusive muitas vezes sendo assaltadas porque não tem senhas, não tem fichas suficientes para atender a população da cidade de Manaus. Prefeito Davi Almeida, secretária Sádia Frasch, está na hora de convocar novos profissionais de saúde aprovados no concurso público. Essas pessoas que estão no cadastro de reserva. Sem contar o fato de que vocês estão utilizando residentes de convênios da Secretaria de Saúde com instituições de ensino para tapar o buraco pagando apenas bolsas, onde vocês deveriam contratar profissionais de saúde concursados, não bolsistas, porque o valor é muito menor do que o que se deve pagar para um profissional de saúde. Convoca já o prefeito Davi Almeida. A população da cidade de Manaus merece, precisa e tem pessoas esperando aptas para prestar serviço público de qualidade.